É muito difícil no mais alto nível do futebol, um jogador manter sempre o mesmo nível de desempenho e o mesmo nível de foco. Ainda mais quando você é um jogador muito vencedor. Se você acompanha o futebol brasileiro há mais tempo, você certamente se lembra do atacante Jorge Henrique. Ele se tornou um ídolo do Corinthians participando de grandes conquistas do clube e rodou por outros times importantes do Brasil. Mas acabou colocando tudo a perder por conta de uma mentira. Você vai entender nesse vídeo após a vinheta do futebol brasileiro o que aconteceu com a carreira do Jorge Henrique. Vamos entender então qual foi o grande erro da carreira do Jorge Henrique que fez ele praticamente colocar tudo a perder. Muita gente não sabe, mas o Jorge Henrique iniciou sua trajetória no profissional jogando pelo Náutico, clube que ele voltaria a defender muitos anos depois. Então, em 2003, ele surge no Náutico e surge muito bem, fazendo gols importantes e mostrando ser um jogador extremamente promissor. Então ele vai bem no Náutico, é contratado pelo Atlético Paranaense, mas faz poucos jogos pelo Furacão, rapidamente sendo emprestado a equipes como Santo André, Ceará e Santa Cruz. Então ele fica nesse ciclo de empréstimos, de 2005 até 2006. Quando chega 2007, 2008, naquelas duas temporadas, ele vai defender o Botafogo, que acaba sendo um momento importante para ele, porque ali, com mais consistência, ele acaba chamando a atenção de outros clubes do futebol brasileiro. O Botafogo acabou sendo uma importante vitrine para o Jorge Henrique, que não era daqueles atacantes extremamente talentosos, um grande fazedor de gols. Não, mas o Jorge Henrique já mostrava desde cedo ser daquele tipo de jogador que era aquele atacante que jogava para o time. Então mesmo que, por exemplo, fosse necessário voltar para marcar, ele não era daquele tipo de atacante que tinha vaidade e não queria marcar, muito pelo contrário. Ele sempre jogou muito em prol do coletivo, e isso acabou fazendo muito sucesso quando ele foi jogar no Corinthians. Então o Jorge Henrique vai muito bem no Botafogo, 2007 e 2008, e em 2009 é contratado pelo Corinthians. Naquela época, 2009, o Corinthians estava passando por um processo de reformulação. Estava voltando da Série B ainda, tinha acabado de contratar o Ronaldo Fenômeno, então era uma nova fase para a equipe Alvinegar. Jorge Henrique foi contratado e não demorou para encontrar o seu espaço, tanto que logo na sua primeira temporada jogando no Timão, ele vence o Paulistão e vence a Copa do Brasil, formando o trio de ataque com o Ronaldo Fenômeno e também com o Dentinho. Me lembro que ele fez gol importante na Copa do Brasil contra o Internacional, era um cara que era muito bem aproveitado pelo então técnico Mano Menezes. Só que o Jorge Henrique não foi bem no Corinthians só em 2009. Até o momento em que ele fica no clube em 2013, ele joga muito bem. Tanto que o Corinthians vence com o Jorge Henrique, Libertadores, vence Mundial com ele jogando a final, ajudando a marcar os laterais. Como eu disse, ele não tinha vaidade nenhuma, ele ajudava onde fosse necessário. No Corinthians ele fez muito sucesso vencendo, como eu disse, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Brasileiro. Era um cara que a torcida gostava muito dele porque em clássicos também ele provocava bastante, tanto que tem uma cena icônica dele. No Brasileirão de 2011, na última rodada, quando o Corinthians vence o campeonato, ele fazendo contra o Palmeiras o chute no vácuo, que era uma marca registrada do Valdívia, jogador do próprio Palmeiras. Então a torcida adorava ele porque ele era um cara dedicado, não era uma grande estrela e também gostava de provocar os rivais. Então o Corinthians acaba sendo o time em que o Jorge Henrique mais joga em toda a sua carreira. Foram 216 jogos pelo timão e 30 gols marcados. Só que acabou sendo justamente no Corinthians que o Jorge Henrique cometeu um erro gravíssimo. Como eu disse, ele tinha um prestígio muito grande dentro do Corinthians. E isso independia do treinador. Tanto que, como eu disse, no começo ele estava com o Mano Menezes. Foi muito bem com o Mano. Com o Tite, que foi um técnico que também ficou muito tempo no Corinthians e conquistou Libertadores e Mundial. Também foi muito bem com o Tite. Só que foi justamente com o Tite, ex-técnico da seleção, que ele acabou dando uma mancada muito grande. O Jorge Henrique, de uma maneira geral, era aquele tipo de jogador que os técnicos gostavam. Era um cara importante taticamente, não era uma grande estrela. Só que o que aconteceu? Numa semana, em 2013, o Corinthians havia perdido um jogo importante para o Boca Juniors na Libertadores. E no final de semana, ia ter um jogo importantíssimo no Paulistão, um jogo eliminatório no Morumbi, contra o São Paulo. Só que quando chegou na sexta-feira, o Tite percebeu uma movimentação estranha do Jorge Henrique no CT. Depois das oito horas da noite, quando todos os jogadores já haviam ido embora, o Jorge Henrique estava no CT do Dr. Joaquim Grava. O Tite estranhou a presença dele e perguntou o que o Jorge Henrique estava fazendo ali. Ele disse que só tinha passado no restaurante do clube para poder jantar. O Tite, tudo bem, não desconfiou. A desconfiança começou quando o Tite viu que o restaurante do clube estava fechado. Então, não tinha como o Jorge Henrique ter ido para o CT para poder jantar. Chegou então a manhã do sábado. E na manhã daquele sábado, o Tite ia fazer um treino preparativo, um treino tático, visando o jogo do domingo contra o São Paulo. O que aconteceu? Naquele sábado, o Jorge Henrique chegou atrasado e entrou no campo, mas não fez a atividade normal como todos os outros jogadores. Ele foi e simplesmente foi embora mais cedo. Foi para a parte interna do clube. Claro que isso gerou novamente uma preocupação no Tite. O Tite tinha estranhado já o comportamento dele na sexta-feira de aparecer à noite no CT. E de manhã, ele chegar atrasado no treino, coisa que não era comum. Então, o Tite foi conversar com o Jorge Henrique para entender o que estava acontecendo. Então, o Jorge Henrique contou uma mentira. E foi uma mentira pesada, porque era uma mentira envolvendo família. Ele disse que o filho dele estava com suspeita de dengue e ele teve que levar o filho no hospital. Então, ele passou a madrugada inteira no hospital, dormiu pouco e, por isso, acabou chegando atrasado no treinamento. O Tite foi extremamente compreensivo e acabou, então, de certa forma, se desculpando por estar fazendo aquele tipo de abordagem com o Jorge Henrique. Foi extremamente compreensivo com o fato de ele ter chegado atrasado no treinamento e não ter treinado praticamente. Mas disse que, ainda assim, ele ia fazer parte do planejamento para o jogo do domingo contra o São Paulo. Quando chegou a tarde do sábado, o elenco todo estava concentrado para o duelo contra o São Paulo. E o Tite, na frente de todo o grupo, pediu desculpas ao Jorge Henrique. Dizendo que, um dia antes, havia, de certa forma, duvidado, havia ficado com um pouco de incerteza. A respeito do comportamento de um jogador do elenco, mas que já estava tudo resolvido. Já havia descobrido o que havia acontecido. Mas o Tite estava enganado. Porque, na verdade, ele estava certo em suspeitar do Jorge Henrique. E o Jorge Henrique havia mentido na cara do Tite. Um técnico que gostava tanto dele. Chegou, então, a noite ainda do sábado. Então, só para vocês pegarem a cronologia. No sábado de manhã, ele chega atrasado. Depois, ele conversa com o Tite. E, sábado à tarde, ele está concentrado. Só que, aí, chega a noite do sábado. Na noite do sábado, o, então, presidente do Corinthians, o Mário Gobi, faz uma ligação para o Tite. Justamente para falar sobre o Jorge Henrique. O Corinthians havia recebido uma ligação da delegacia com uma mulher que queria ir na imprensa fazer um escândalo. Porque, na noite anterior, ou seja, na sexta-feira, haviam batido no carro dela. E quem havia batido no carro dela, havia sido um jogador do Corinthians. E esse jogador era, justamente, o Jorge Henrique. Então, quando o Tite recebe essa notícia, ele é pego de surpresa. E ele fica muito decepcionado. Porque, como eu disse, ele gostava muito do Jorge Henrique. O Jorge Henrique é um jogador que havia sido campeão de praticamente tudo com ele. E ele mentiu na cara do Tite. Usando ainda como argumentação que o próprio filho estava com suspeita de dengue. Quando, na verdade, ele tinha ido para a balada. E, na saída da balada, bateu no carro dessa mulher que queria ir para a imprensa fazer um escândalo. O Corinthians procurou manter isso em sigilo a princípio. E apenas tirou o Jorge Henrique da relação do jogo do domingo contra o São Paulo. Alegando que o jogador estava com problemas pessoais. Mas, claro, como o Tite já sabia de toda a história, ele depois foi confrontar o Jorge Henrique. E foi aí que o Jorge Henrique se entregou e disse que, realmente, havia mentido. Ele disse que pediu desculpas ao Tite. Mas o Tite deixou bem claro que não tinha mais ambiente para ele continuar no clube depois desse deslize bizarro que ele deu. Como eu disse, ele tinha muita credibilidade no Corinthians. A torcida adorava ele. Mas ele acabou jogando tudo isso para o alto com essa mentira. sobre ter saído, bateu no carro de uma mulher depois de sair da balada e ainda usou o próprio filho, possivelmente doente, como argumento. Anos depois desse erro que ele cometeu, que fez ele sair do Corinthians, clube onde ele era ídolo, ele deu a seguinte declaração em entrevista ao UOL. Eu acabei saindo, cheguei atrasado no treino e o Tite não aceitava isso. Eu acabei sendo punido. Não tinha o que fazer. O Tite é uma pessoa que deixa muito claras coisas e eu acabei ultrapassando isso. É uma coisa que eu poderia ter feito diferente. Hoje eu faria diferente. Eu quebrei a confiança dele e depois que passou, tipo, depois de uma semana, eu conversei com ele. Sentei e conversei com o Tite. Eu pedi desculpas, ele entendeu, nos acertamos, mas eu não tinha como mais ficar ali. É o maior arrependimento que eu tenho. Errei com uma pessoa que eu não poderia errar e quebrei a confiança. Mas acabei fazendo. Acabou acontecendo. Essa saída conturbada no Corinthians acabou sendo um momento muito delicado na carreira do Jorge Henrique porque depois da saída do Corinthians ele nunca mais foi o mesmo jogador. Por nenhum outro clube que ele passou ele teve o mesmo rendimento, o mesmo número de jogos, as mesmas conquistas. Então ele basicamente abandonou o auge da carreira por conta de uma mentira. Por conta da falta de disciplina. Então depois que ele saiu do Corinthians, ele foi jogar a princípio no Internacional, que ainda assim é um grande clube. Foi jogar no Vasco, já no Vasco com um momento mais delicado. Aí ele começou a rodar por equipes que não eram de ponta. Não eram equipes que jogavam, por exemplo, na primeira divisão. Então ele foi jogar em 2017 no Figueirense. Em 2018, voltou ao Náutico. Que se lembram que é o time que eu disse que havia revelado ele lá em 2003? Então ele ficou ainda um tempo jogando no Náutico. De 2018 até 2021. Quando jogou no Brasiliense. Do Brasiliense foi jogar no Camboriú. Do Camboriú, em 2022, foi jogar no North Sport Club, que é uma equipe lá de Minas Gerais. E aí ele já estava jogando a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Do North Sport Club, foi jogar por outro time mineiro. O Democrata. Isso já em 2023. Agora, em abril de 2023, havia acertado sua volta ao North Sport Club. E agora, há pouco tempo, em junho, ele acabou ficando livre no mercado. Então é um cara que ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria. Está com 41 anos, mas está sem clube. E olhem como ele decaiu depois que ele saiu do Corinthians por conta de uma mentira. Porque no Inter, no Vasco, mesmo que fossem grandes clubes, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho, o mesmo espaço, a mesma importância. E aí começou a rodar por equipes onde ele, tudo bem, por exemplo, no Náutico, ele poderia ser importante pelo que ele representava para o clube? Pois seria um jogador da base? Mas ele não ia no Náutico ter as mesmas condições de brigar por títulos que ele tinha, por exemplo, no Corinthians. Até porque, não se esqueçam, em 2013, o Corinthians tinha um time redondinho. Tinham grandes jogadores, o time, na época, estava com dinheiro, o Tite ia fazendo um ótimo trabalho. Tanto que o Corinthians, mesmo quando perde a Libertadores de 2013 para o Boca, depois vai fazer uma grande campeã no Brasileirão de 2015, vai vencer estaduais nos outros anos. Então vocês percebem que ele estava com tudo na mão, já tinha feito uma grande história, mas por conta de uma mentira. Botou tudo a perder? Eu queria saber até agora a sua opinião aqui nos comentários, sobre esse erro cometido pelo Jorge Henrique, o que você achou e outra coisa, se ele já jogou no seu time de coração, qual é a grande lembrança que você tem dele? Além da história do jit no vácuo contra o Palmeiras que eu tinha falado para vocês, eu tenho também como uma das grandes lembranças do Jorge Henrique, ele ajudando os laterais do timão a marcar os jogadores do Chelsea na final do Mundial. Como eu disse, era um jogador que não tinha vaidade nenhuma, ajudava na posição que fosse necessária, mas um erro acabou custando muito caro para ele. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa segunda. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiger aqui, valeu, falou e fui!